Música Bem pessoal, acabamos de chegar agora aqui no Polo Cultural de Serra Negra, certo? Onde aqui tem um anfiteatro, tem as Ilhas Únidas no meio da Caatinga, que são paisagens verdes, arrudeadas por plantas secas, que são os brejos de altitudes, certo? Tem o Polo Cultural, aqui tem um artesanato do Polo, que nós vamos conhecer agora, a Gatona Vali, vamos entrar para conhecer. Como é as coisas por aqui, nós não conhecemos, é a primeira vez que a gente está vindo aqui. Aqui fica no Agreste, né? De Recife, Pernambuco. Então, nós vivem aqui na área livre, acontece o São João, o maior São João daqui do Agreste, né? Fora o de Caruaru, e por isso nós viemos conhecer, e hoje é o nosso primeiro dia de viagem. Então, Maridinho, dá uma pausa aí para poder entrar. Então, gente, nós estamos já aqui na parte de artesanato, onde é que eles vendem todo o artesanato da região. Vocês estão vendo aqui um barzinho todo rusco, né? Tudo em madeira, pedras, aquelas bonequinhas que eu lembro da minha infância, aquelas bonequinhas de pano feitas nesse espelho maravilhoso. Aqui há algumas amostras de suculentas, né? Que eu vou ter que comprar, mas eu vou comprar mesmo lá em gravatar. Vocês estão vendo que tem bastante coisas maravilhosas, bonitas, que lá em casa, né? Tem desse. Tem maridinho que está interrompendo a minha gravação, mas tudo bem. Olha só, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui no Centro Cultural de Serra Negra, ok? Muito bom, não pode nem gravar muito porque tem muitas conversas paralelas, ok? Beijos, beijos. Beijos. Como vocês estão vendo, aqui é o Mirando Serra Negra, bairro e restaurante, né? Tudo artesanal, né? Artesanato. Ainda existe aquelas... Isso é caixa d'água? É cisterna? Cisterna. Água. Então, são coisas assim que a gente não vê em cidade grande, né? Só no interior, só tipo aqui, esse nosso parceiro, a antena, acho que deve ser a maior antena aqui da região, porque nós também estamos na divisa junto, também já Caruaru e a Gravatá, que é a cidade que nós vamos ficar, que dizem que é a Suíça Pernambucana, que lá mesmo nessa pintura que é o nosso nordeste, mas lá o clima é muito gostoso. Então, era isso que eu queria mostrar a vocês, nosso primeiro dia de passeio. Beijos. Bom gente, esse aqui, esse é o local onde há as festas luninas, daqui de Serra Negra, né? Como eu falei anteriormente, nós estamos no Agreste Pernambucano, ali é uma paradazinha de táxi. Aqui tem várias, várias pousadas, porque as pessoas gostam de vir para esse local, ou para criar essa cidade, porque ela é uma cidade com um clima maravilhoso. Já são o quê? Quase 11 horas da manhã, estamos tendo um pouquinho ainda de frio, ok? Então, até mais tarde, gente. Beijos. Beijos. Tchau. Tchau.